A Felica tem um comentário aí que parece que a gente tá aí com os dojinhos de barriga pro Natal desse ano, Felica, conta pra nós. Olha, o CDL, ele sempre foi um parceiro pra fazer a parte decorativa. Todo ano nós viemos, ajudávamos, aí a gente tinha a contribuição da prefeitura, tipo a CDL entrava com valor, prefeitura com outro. Em decorrência da situação atual, que o CDL antes ele tinha mais lucros, né, hoje a situação, cartão de crédito, internet, tirou muita gente das nossas lojas. Então a gente vivia mais de consultas, hoje elas são bem menos. E pela migração da federação pra Brasília, os nossos gastos com a federação aumentaram. Então assim, o CDL esse ano entrou com uma campanha pra os lojistas também participarem. Nós temos 120 associados, hoje não tem 30 que querem ajudar. Então assim, com as pessoas e com o valor que nós vamos arrecadar, não vamos fazer muita coisa. Na verdade não vamos fazer nada. Então isso daí vai ficar complicado. E eu vejo sérios problemas pro comércio. Porque nós não vamos ter decoração. Não tem atrativo, corro pra onde tem. Exatamente. Então tipo assim, pra colocar uma iluminação, pra contratar uma mão de obra, a gente gasta de 60 a 70 mil reais. Sem falar. Filipe, nós temos duas pontes aí, né? Uma ponte que não quer, e depois vai reclamar que o negócio não deu certo. Aquela que quer, que vai reclamar porque não teve apoio, né? O poder público nessa hora interfere, ajuda, não ajuda, vem recurso. Tem alguns municípios aí que o Natal avançou, porque o município, independente de quem é o gestor do município, Tubarão é um caso, né? Já tem lá, nos seus orçamentos, recursos pro Natal. Certo. E hoje é uma referência estadual, né? Sim. Tá certo? E é destino turístico o Natal de Tubarão, né? Sim. A gente tem essa aproximação ou também não? A gente tem dificuldade interna, que são os associados, e o poder público também não investe no Natal da cidade? Ô Melo, a situação de um público e privado, elas são bem distintas, né? O público, ele sempre é bem mais complicado. Mas assim, pelo fato de interesse, a gente não tem tido essa negatividade. O Samir, ele ajuda, os outros prefeitos sempre ajudaram. Só que da maneira como é repassado, tudo é muito complicado. Nós estivemos numa reunião com o Samir, né? E pedimos pra ele assumir a parte de iluminação. Iluminação. E algumas coisas de evento, nós vamos sentar com ele novamente. Iluminação, tu fala mão de obra e decoração. Exatamente. O município assumir, foi isso que pediu. Exatamente. Então, nós íamos ajudar em alguma coisa de evento. Chegada do Papai Noel, alguma coisa desse tipo. Parte cultural, banda. É, só que o que eu vejo assim, particularmente eu, o Ailson Mazieiro, o Filica. A gente paga o imposto o ano todo, certo? O logista tá ali, vai pagando o imposto. E eu vejo que quem tem o interesse maior de alavancar essas vendas seria a prefeitura. É o meu ponto de vista. Porque se eu vender mais, eu vou pagar mais impostos. Então, eu particularmente, eu vejo que isso deveria partir do poder público. E a CDL ou as entidades, de repente, entrar com uma parceria em algum ponto específico. Mas eu particularmente, eu vejo que o poder público teria que tomar essa frente. E o Samir também, em conversa com ele, ele também achou que realmente deveria ser o poder público. Porque a CDL sempre tomou a frente. Então, eu acho que tem que vir da prefeitura. Nós ser... Esse é o evento do município. Exatamente. Como tem ali, para o mercado público, que eles fazem o evento para chamar as pessoas. Para a cidade, o da Baleia, que a prefeitura é bem parceira. Eu acho que nós deveríamos ser uma ponte para a prefeitura. A prefeitura... Esse ano, a gente pretende fazer isso e aquilo. A gente queria a contribuição das entidades para ver se consegue fazer aquilo. Mas eu acho que a parte maior deveria vir do poder público, da prefeitura. O Filipe, mesmo assim, terá uma contrapartida da entidade ou dos associados, certo? Vamos supor, vou fazer aqui de uma forma figurada. O Natal de Laguna, 100 mil reais. Prefeitura entra com 60, 70, que seja 80. 20 mil tem que vir de algum lugar. A CDL teria que recorrer aos associados ou ela teria caixa para... Não, hoje, no momento, não tem caixa. Não tem caixa, né? Não, não tem caixa. Teria que partir dos associados. Os associados. É o interesse do associado. Aí que só tem 30% dos associados que quer? É, pelo levantamento que eu fiz ali, se a gente arrecadar até dezembro, vai ser um terço do que a gente arrecadou ano passado. E não dá para fazer muita coisa. Esse um terço representa quanto? Você tem ideia, não, de valores? 25 mil. 25 mil. Isso é o que a CDL consegue apurar no limite dela. Exatamente. Para um evento desse, né? É. E um evento desse custa o quê? Chega a 100 mil reais aqui em Laguna? Olha, Melo, se tu for botar iluminação, evento... E decoração, para te ter uma decoração mais ou menos, tu tem que partir de 200 mil. 200 mil. 200 mil. Ninguém consegue fazer uma decoração bonita com menos do que isso. Certo. Então, já parte aqui para a mão de obra, para colocar a luz, tu já vai ali de 60 a 70 mil. 70 mil, né? Mas se eu ver 200 mil e eu tenho 25 mil, isso vai ser difícil fechar, né? Está muito longe. Está muito longe. A conta não vai bater. Não vai bater, né? A CDL consegue buscar parceiros da iniciativa privada, indústrias, os fornecedores de vocês para que também contribuam a essa fatia ou é muito difícil? É complicado, porque as redes maiores, geralmente as matrizes não estão aqui. Aí a gente tem que conversar com o gerente, eles têm que mandar o projeto para as redes maiores e aí quando vem a resposta, às vezes, ah, pediram muito tarde e aquela coisa, né? Então, assim, é bem complicado. Nós aqui estamos correndo o risco de ter uma dor de barriga muito grande e não ter pelo menos um Natal, de acordo com o que se pensa em termos de projeto e resultado, é capaz de esse ano a gente ficar enfraquecido nesse sentido. Se não tiver uma mudança no pensamento dos lojistas, eu acredito que nós vamos para essa decepção, sim. Ponto de Vista 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 Tchau, tchau.